Capítulo 15 Laura. Há quem diga que a melhor fase na vida do cristão é quando ele volta à presença de Deus, contudo, ninguém conta o processo de lapidação que o vaso precisa passar até chegar aonde Deus quer. Tornei-me uma mulher muito orgulhosa no decorrer dos anos, ciente de meus próprios erros, ainda assim, alheia às soluções. Estou consciente de que preciso liberar o perdão, mas não consigo e não sei se quero fazer isso. Ao meu ver, Daniel merece pagar até mesmo com a vida por tudo que me fez sofrer, sendo indigno até mesmo da minha pena. A playlist animada colocada pelo italiano durante o trajeto ao Jardim Botânico deixa a atmosfera bem mais leve do que meus próprios pensamentos. Você já foi ao Jardim Botânico? Já conheceu o Museu Botânico? Giovanni interroga, o sorriso largo no rosto é contagiante. Apesar de já estar em São Paulo há um período de tempo considerável, não visitei o parque, dizem que é lindo lá. Expliquei-me, ativando o modo tagarela do italianinho alegre, que começou a narrar suas visitas ao parque. Passei a compreender as razões pelas quais ele me pediu para preparar uma cesta de piquenique, os bosques do parque são propensos a essa atividade. Detalhou com veemência os itens da biblioteca que visitou mais de uma vez, por mera curiosidade de conhecer. O acervo da biblioteca fornece insumos à produção técnico-científica. Constitui-se principalmente de monografias e periódicos científicos nacionais e estrangeiros. É uma coleção robusta e altamente especializada em ciências naturais, contemplando a zoologia, botânica e meio ambiente. Embora tenha optado pelo curso de administração de empresas, o italiano não escondeu o fascínio pela zoologia. Mas por que você cursou a administração de empresas ao invés de zoologia, sendo que gosta tanto do assunto? Giovanni responde minha pergunta com um pequeno sorriso triste, de forma resignada. Eu faço parte da família greco Laura, todos nós precisamos trabalhar na mesma coisa do nosso pai, nem podemos sonhar com outra profissão. Eu cheguei a iniciar o curso, com a ajuda do André obviamente, mas não pude concluir porque meu pai descobriu e quase matou nós dois. O jeito alegre do caçula da família greco passa a impressão de que Giovanni quase não sofre, quando na realidade tem suas próprias frustrações com a vida. Eu estou conhecendo um novo lado seu, não sabia que você tinha essa pequena tristeza dentro de você, quer dizer, você sempre foi alguém tão alegre, sorridente, espontâneo. Ele estaciona o carro e antes de descermos, aperta uma de minhas mãos. Vamos procurar um lugar para sentarmos e comermos, vou te contar meu testemunho de conversão, como você, ou melhor, seus livros me livraram do fundo do poço em que eu estava me enfiando e se não fosse pelo André estaria com a vida acabada hoje. Bem, senta que lá vem a história. Antes dele falar, sirvo um copo de suco para cada um de nós e lhe entrego um sanduíche. Meu pai acabou descobrindo que ao invés de cursar administração estava fazendo zoologia, fiquei chateado mas não podia fazer nada então comecei a faculdade dos sonhos do seu Giuseppe. Antes da minha conversão eu alternava entre momentos de rebeldia e de bom comportamento, meu irmão era um homem bem maior, encolheu de estresse mesmo. Começo a rir enquanto ele dá uma mordida no sanduíche. Desculpa Giovanni, mas eu não consigo te imaginar sendo grosso com as pessoas, tão frio quanto eu era antes de voltar para Deus. Mas eu era Laurinha, até o meu querido irmão levantar a voz e mostrar quem mandava. Foi quando eu conheci uns colegas da faculdade meio barra pesada, resolvi viver em função de estressar o meu pai e todos os dias depois da faculdade saia para a festa, eu era o bonzão da festança e da rebeldia sem causa. O tom de voz novamente foi substituído para um divertido. Pera aí, foi nisso que o André te apoiou? Disparo, ele começa a rir dando um gole no suco logo em seguida. Não mulher, tá doida? O André é louco mas não chega tão longe. O lema do meu irmão sempre foi faça o que eu mando mas não faça o que eu faço, ou seja, eu bebo todos os dias, sou alcoólatra e é por ser assim que você não deve imitar meus passos então evite exagerar. Quanto mais meu pai brigava comigo pior eu ficava, sentia prazer em irritar ele. Enquanto ele segue descrevendo sua história, imagino as cenas como em um livro. Logo que terminei a faculdade fui comemorar minha formatura entre aspas, porque não dá para chamar aquilo de comemoração, eu não queria estar ali mas mesmo assim queria uma desculpa para testar a paciência do meu pai. Ao invés do meu pai quem foi me buscar naquela festa foi o André, e foi naquela noite que eu vivi a cena mais triste da minha vida, o maior arrependimento que eu tenho. Você está falando de um total desconhecido, eu digo e repito, não imagino você sendo um rebelde sem causa, mas por favor, continue. O André me arrastou pra dentro do carro e eu saí xingando ele, humilhando o meu irmão, dizendo que se ele podia se afundar na bebida eu também podia. Me lembro com exatidão de cada palavra que eu disse. Não tô fazendo nada de diferente do que você faz em casa, a diferença é que eu não sou hipócrita e mostro para os outros quem eu realmente sou e não me escondo dentro de casa, fazendo isso escondido dos outros. Respirou profundamente antes de continuar. Você não é meu pai, não manda em mim, e já que quer cuidar tanto do filho dos outros arruma um pra você. A voz de Giovanni fica vacilante enquanto profere cada palavra. Laura. Levando em consideração o que sei sobre André imagino o quão doloroso foi ouvir o irmão chamá-lo de hipócrita e o pior de tudo, tocar na ferida que mais lhe dói até hoje. Me desculpa Giovanni, mas eu nunca mais olharia na sua cara depois disso. Minha sinceridade excessiva não me ajuda em nada agora, ele apenas sorri dando um gole no suco. Não se preocupe Laura, eu entendo perfeitamente, até porque jamais me perdoei depois disso também. Giovanni me fez aprender hoje uma lição importantíssima. Todos nós estamos suscetíveis a cometer erros imperdoáveis aos nossos olhos. Na manhã seguinte eu fiquei extremamente fechado, ignorei as indagações do meu irmão a respeito da minha saúde, a preocupação dele em saber se eu estava bem e etc. Fui um completo idiota. Eu sabia o quanto o estava magoando, mas ignorei e continuei mostrando que eu era o dono da razão. O interessante em todo esse enredo que ele está me contando é que em nenhum momento, durante todo esse tempo em que eu trabalho com a família greco André jogou na cara do irmão o que passou com ele. É um amor transcendental, que torna desnecessária qualquer explicação. Diante disso, reflito sobre o quão egoísta eu sou por não liberar o perdão. A ingratidão, em minha opinião é o pior erro que uma pessoa pode cometer com outra. Giovanni foi extremamente ingrato com André, seu suposto segundo pai como sempre me disse. Na mesma noite eu saí, decidido a declarar minha independência da família e me desvencilhar de todos, na minha opinião estavam todos contra mim, inclusive André. Para você ver o nível da minha rebeldia, meu pai teve que intervir me mandando respeitar o meu irmão, ter o mínimo de consideração pela pessoa que sempre fez de tudo para limpar as sujeiras que eu fiz na vida e que não merecia minha ingratidão. Fui beber com meus supostos amigos e enquanto eu estava distraído colocaram algo em meu copo, algo que me fez desmaiar, algo que me fez ter uma overdose e passar semanas em coma. Durante essas duas semanas, quem ficou do meu lado sem dormir, sem comer, sem fazer nada além de cuidar de mim? Deus do céu, cubro meu rosto com as mãos enquanto exclamo. Giovanni balança a cabeça por inúmeras vezes, tentando voltar à realidade enquanto o mar de lembranças parece transportá-lo para outro lugar. Essa história te lembra algum dos teus livros? Meus olhos se enchem de lágrimas em resposta. O italiano se refere ao meu primeiro livro, Um Caminho para a Salvação. Conta a história de Enrico, um jornalista que, em busca da entrevista que levaria a sua carreira ao topo cruzaria o caminho de pessoas erradas, se afastaria de Deus, afundando-se no lamassal do pecado. A frustração com Deus e a vida por planos almejados terem sido frustrados levou Enrico pelo mesmo caminho que o italiano. A overdose ocorreu em meu enredo que foi campeão de vendas durante anos, e de acordo com a narrativa de Giovanni posso dizer que estou diante da personificação de meu mocinho. Na história, o coma proveniente da overdose do meu protagonista teve duração de anos, e durante esses anos passou por um processo espiritual extremamente forte, dialogando com o próprio Deus até conhecer o verdadeiro caminho, o caminho para salvação. De supetão, Giovanni retira da mochila um exemplar do livro que já nem tenho mais em minha estante, me livrei de todos os meus próprios manuscritos. Abriu na página 119, lendo o trecho grifado com caneta azul em voz alta. Por que não consigo abrir meus olhos? Indaguei, tendo ciência de que estava em uma cama de hospital. Por que você não quer abrir os seus olhos? O ser celestial me devolveu a pergunta. Como assim? É óbvio que eu quero abrir meus olhos? Disparei. Por vezes, filho, nossos olhos físicos refletem os espirituais. Abra os olhos, filho, abra os olhos. Conheça o caminho para salvação. Ele guarda o livro com um cuidado fora do comum, enquanto, tendo plena certeza do que Deus está querendo me dizer com o trecho de meu próprio livro desato a chorar. E, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Depois de fazer a leitura dos versículos 25 e 26 do capítulo 11 do Evangelho de Marcos, Giovanni me deu um guardanapo para limpar meus olhos e prosseguiu com sua fala. Esqueça um pouco dos erros do seu ex-marido e lembre dos seus Laura. Lembre de tudo que você fez de ruim na sua vida e tente mapear o que Deus fez por você, o que te deu em troca disso. Aos olhos do nosso Pai Celestial Laura, você é exatamente igual ao Daniel. Os dois nasceram com um propósito de vida, os dois foram criados por Deus com um plano traçado, os dois têm o livre arbítrio. O que diferencia você dele é as escolhas que cada um fez. Deus vai tratar com ele, tenho certeza disso, ele é pai e sabe corrigir mas o que ele quer de você é o perdão, não só para o Daniel porque o bem maior não vai ser para ele, será para você que aprenderá a viver sem o peso da mágoa, aquela sensação ruim quando lembra da pessoa e de tudo que ela fez. Eu abri a minha vida para você aqui e tenho certeza que ao menos em algum momento da minha história você me julgou. Constrangida, assento. Como eu já te disse mais cedo, eu me culpo muito por isso, você tem todo o direito de me julgar mas o que eu queria fazer você entender com essa história é que o perdão é necessário, para mim parece fácil falar mas acredite, eu me coloco no seu lugar e também existem coisas que eu vou ter que aprender a perdoar no futuro. Convicta de que ele se refere ao próprio pai e aos irmãos passo a enxergar o italiano com outros olhos. O perdão Laura é uma escolha, não um sentimento que você vai acordar de manhã dizendo, tô com vontade de perdoar hoje, você compreende isso? Sim, sou abraçada por ele que enxuga minhas últimas lágrimas de amargura. Ainda que nunca mais encontre meu ex-marido para dizer essas palavras, hoje tomo a decisão de liberar o perdão. Espero que assim possa voltar a caminhar nas áreas da minha vida, incluindo a sentimental.